Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal de maquiagem. O tema do vídeo de hoje foi muito bem-vindo por vocês. Hoje vamos falar tudo sobre contorno e eu vou passar algumas diquinhas pra você fazer o contorno perfeito. Já deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e nos acompanha também no nosso Instagram, que é arrobaamigasomeik. As dicas que eu vou passar pra vocês no vídeo de hoje são votadas especialmente pra você que é iniciante em maquiagem, mas você que não é iniciante pode com certeza se beneficiar com muitas dessas dicas. O contorno na maquiagem tem uma ação de diminuir, de esconder uma determinada área, uma região que você faça esse contorno. Basicamente, pra você que tem áreas do rosto onde você quer afinar, diminuir, você utiliza o contorno, que nada mais é do que escurecer de leve, escurecer um pouco uma determinada região do seu rosto e aí você vai dar a ela mais profundidade e vai destacar pontos específicos da sua face. Vou tirar aqui meu cabelo do rosto pra ficar mais simples, pra explicar pra vocês e até pra conseguir também demonstrar aqui no meu rosto, né, pra vocês o que eu vou estar explicando. O contorno, ele não tem uma regra geral, não tem um segredo, assim, uma fórmula mágica, digamos assim, de como você fazer contorno, porque o contorno ele é individual e vai depender diretamente, né, o que vai interferir na forma do contorno, na forma de fazer, é o formato do seu rosto. Existem os formatos mais comuns, como o rosto arredondado, o rosto mais triangular. No caso do meu rosto, ele é um rosto oval, eu tenho essa parte aqui mais larga, né, principalmente aqui no centro do rosto, e depois ele vai afinando. O que acontece é que ao longo do tempo, principalmente aqui no YouTube, se difundiram muitas técnicas de contorno, especialmente a técnica do 3, que pra quem não conhece é aquela que você faz o formato de 3, assim, ó, no rosto. É uma forma básica pra você começar, pra iniciar a fazer o contorno no rosto, mas isso não funciona pra todas as pessoas, e aí que tá o grande problema. O ideal é você analisar o formato do seu rosto e perceber onde você quer destacar, onde você quer diminuir, e assim você adapta o contorno para o seu formato de rosto. Por muito tempo eu fiz o contorno no formato 3, só que pro meu rosto, que já é mais fino, ó, nessa região aqui, quando eu falo essa parte que afunda, esse contorno em 3, ele não ficava legal. Então eu fui testando novas técnicas, fui fazendo outra forma e vendo como ficava melhor, como eu me sentia melhor quando eu olhava no espelho, quando eu olhava no celular, pra foto e tudo mais. Esse é o ponto mais importante, você tem que fazer o seu contorno e se sentir bem. Não precisa mudar completamente, não precisa ser um contorno mega elaborado, tem que ser algo que você se sinta confortável e que seja fácil pra você reproduzir. Falando de contorno, né, a forma de você fazer, dá pra tanto fazer o contorno em creme, né, com produtos cremosos, tipo base, textura de corretivo, mas também tem um contorno mais simples, que é o que eu vou ensinar hoje pra vocês, que é com produtos em pó. Pra você escolher o tom certo do seu contorno, como eu falei pra vocês, o contorno, ele escurece, e com isso ele esconde. Já o que é claro, né, no caso o corretivo mais claro, que eu já passei essa dica aqui pra vocês, ele coloca pra fora, ele projeta pra fora, então o contorno diminui, e o mais claro, ele aumenta, né, ele aproxima. E aí, no caso, você tem que escolher um tom de pó, ou no caso cremoso, se você for preferir. Então você tem que escolher um contorno que não seja muito mais escuro do que o tom da sua pele, da sua base, tem que ser no máximo um a dois tons mais escuro. Assim como para o corretivo, que a gente usa um a dois tons mais claro, no contorno a gente usa um a dois tons mais escuro. E outra dica muito importante é que os contornos, eles variam de tom. Eu trouxe até aqui pra demonstrar pra vocês, porque o contorno, ele pode ter um fundo mais acinzentado, ou então um fundo mais quente. O mais comum, que mais funciona pra maioria das pessoas, é o fundo mais quente, ó. Eu tenho essa paletona aqui da Ruby Rose, que ela só tem tons quentes, que puxam mais pro alaranjado, vocês conseguem perceber, é um tom mais de laranja. Já esse outro contorno que eu tenho aqui da Bruna Tavares, ó, é um tom mais frio, é um contorno que puxa pro acinzentado. Esse daqui, ele funciona bem pra minha pele, mas quando eu tô mais bronzeado, ou quando eu quero deixar mais natural, eu costumo utilizar esses tons aqui, que são mais alaranjados. Então vamos começar agora com o contorno, pra eu mostrar pra vocês como eu faço na minha pele, e também compartilhar algumas diquinhas. A primeira dica é sobre pincel. Eu costumo utilizar dois tipos de pincéis, ou esse pincel aqui, que é um próprio da Ruby Rose, o F05. Ele é próprio pra contorno, ele encaixa bem certinho assim no rosto, tem um tamanho bom, que não é muito largo. Não é bom você fazer contorno com pincel de pó, que é muito largo, você não consegue ter precisão na hora do traço. E você também não pode fazer com um pincel muito pequenininho, senão vai ficar marcado. Eu também gosto desse formato aqui, ó, que é o formato angular, que ele também encaixa bem certinho no rosto pra eu fazer o meu contorno, e as cerdas não são muito duras, precisa ser molezinha assim, ó, pra ser mais fácil de esfumar. Esse daqui eu uso no rosto, e aí pra fazer o contorno do meu nariz, eu gosto de usar pincel de esfumar, pincéis assim pequenininhos. Esse aqui é bem velhinho que eu tenho, ó, mas ele é bem pequenininho, então eu consigo fazer o contorno bem preciso. E esse daqui também, que é um pincelzinho também pra esfumar, eles têm quase o mesmo formato. Então vamos começar aqui com o contorno mais simples, né, o mais pedido, que é o da bochecha. Pra você fazer esse contorno, você vai se basear nesse ossinho aqui, ó, que a gente tem perto da orelha. É nele que vai começar o seu contorno. Eu vou vir com o meu pincel aqui, ó, vou pegar um pouco de produto, vou tirar o excesso, e vou começar dando batidinhas aqui, ó, bem em cima do meu osso. Só pra depositar um pouco o produto. Cuidado pra não ficar muito escuro, e vai com a mão bem leve. Aí as maquiadoras sempre recomendam você deixar uma distância de dois dedos da boca, e você fazer em direção à boca. No caso do meu, ó, o meu rosto, ele já afunda aqui. Então eu vou seguir o formato natural do meu rosto. Isso é muito importante também. Tô fazendo bem de leve agora, ó, em movimentos de vai e vem. E eu vou me aproximar só um pouquinho aqui, ó, da boca. Cuidado pra não subir muito pra bochecha. Ó, vou ficar aqui de lado pra vocês conseguirem ver. A marcação, ela é bem sutil. Eu não gosto de contorno muito marcado, e aí vai depender de você também. E eu vou intensificar aqui a cor, ó, até ficar do tom que eu gosto. Que é justamente onde eu falo que já afunda. Eu só fiz evidenciar mesmo essa marcação que eu tenho, sempre nesse sentido, pra levantar o rosto. Não afinou tanto o meu rosto, mas deu essa marcada sutil. Agora vamos fazer a testa, tá? Vou fazer aqui um lado com vocês. A testa vai depender muito do tamanho, né, da sua testa, se te incomoda e tudo mais. Tem pessoas que gostam de fazer mais aqui, ó, próximo da raiz do cabelo, que é o meu caso. Eu não acho a minha testa tão grande, mas eu gosto de diminuir essa parte aqui, ó, pra deixar ela um pouco menor. Então eu aplico nessa região aqui, ó, concentrando, também é onde tem o ossinho. E aí só de leve eu vou unindo com esse daqui, ó, que é justamente o 3. Mas de forma bem sutil, pra não ficar muito marcado. Lado sem e o lado com contorno. Tá vendo como o meu rosto, a maçã já deu uma saltada. Esse lado tá bem mais realçado, ó, do que esse lado aqui, que é uma tela em branco, né, sem contorno. E aí no caso do maxilar, tem pessoas que gostam de contornar pra diminuir principalmente a papada nessa região aqui do rosto. Ou pra quem não tem um rosto tão angulado. No meu caso, meu rosto já é fino. Então eu não gosto de passar muito aqui, porque senão vai afinar ainda mais, né, vai diminuir ainda mais. Eu gosto de passar aqui no meu queixo, ó, porque aí dá uma diminuída, sabe? Dá como se fosse uma apertada aqui. E aí o meu queixo, ele diminui, meu rosto, ele fica menos oval. E aí só o que sobra eu passo aqui, ó, embaixo do maxilar. Só de leve, mas não tanto, ó. Lado com contorno e lado sem. Agora eu vamos fazer aqui o nariz. Pra eu ensinar pra vocês um truquezinho básico pra você fazer o nariz antes. Eu corrigi o meu nariz muito errado, porque eu achava que a forma correta era eu corrigir aqui do lado, ó. Eu corrigi assim, e isso alargava mais o meu nariz. Eu aprendi que a forma correta é você subir um pouquinho mais, ó. Tá vendo que o meu nariz, ele naturalmente já tem essa sombra aqui? Então eu vou subir rente a ela, começando aqui, ó, do finzinho da sobrancelha. Só com um pouquinho de produto, ó. Vou fazendo o traço mais em cima. Estão vendo, ó? Tá um pouco mais em cima do que esse lado aqui. E eu tô aplicando aqui em movimentos de vai e volta. Ele fica mais marcadinho assim, mas é isso que vai achatar o meu nariz. Aqui na pontinha eu gosto de subir um pouco mais pra deixar ainda menor. E depois eu venho com o mesmo pincelzinho que eu já fiz o contorno, ó. Vou só esfumar pra tirar a marcação. É assim que eu faço o meu contorno, ó. O lado contornado pra vocês e o lado sem contorno. Vou finalizar o contorno desse lado aqui pra vocês verem o rosto finalizado. Como fica o resultado final. Finalizei aqui o meu contorno e lembrei de passar uma dica pra vocês. Que eu acho que muitas pessoas já fizeram. É bem antiga também, bem difundida aqui no YouTube pra você fazer o contorno. É você fazer aquele birrinho. E ver onde afunda. No caso do meu rosto, ó. É exatamente aqui. Mas tem alguns rostos que não... Mas tem caso de alguns formatos de rosto que isso não vai combinar. Então sempre segue essa linha aqui do ossinho, ó. E aí você não vem descendo tanto em direção à boca. Você faz ele mais alto pra justamente levantar essa região do rosto. Vou finalizar agora aqui a minha make, ó. Já tô com o contorno todo prontinho pra vocês verem o resultado final do conjunto. Agora é assim com a make, ó. Completinha, finalizada. Apliquei já o blush. O iluminador, o resultado final é outro, né. Mas eu sinto que principalmente o contorno é o que faz tanta diferença pra deixar o resultado de pele mais profissional. E lembrando pra vocês uma dica muito importante. Contorno é prática, é teste aprendizado. Você tem que testar, encontrar a melhor maneira que vai funcionar pra você. Escolhe o pó certinho, um pó que seja fácil de esfumar, que tenha uma textura legal. Caso vocês queiram vídeo com contorno cremoso versus contorno em pó. Ou ainda da preparação dessa pele aqui, a pele profissional completa. Comenta aqui embaixo pra gente o que vamos trazer pra vocês. Se você gostou desse vídeo, se essas dicas te ajudaram, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com as suas amigas que gostam de dicas de make. Nos segue lá no nosso Instagram. Um beijo e até mais!